Gente, tudo bem com vocês? Gente, a minha voz tá bonita, viu? Porque eu ando meio agripada esses tempos, então a minha voz tá bem bonita. E aí hoje eu trouxe pra vocês essa minha Peperomia High Drop, pra mostrar, atualizar pra vocês como que ela tá linda, tá perfeita, tá maravilhosa. Aí eu dei uma molhadinha nela aqui, porque ela tava meio murchinha, porque se a gente deixar ela com a terra seca, ela murcha um pouco, sabe? Porque a folha dela é bem dura quando ela tá feliz, sabe? A folha fica bem dura e bem resistente. E linda assim, ó, bem brilhosa, e nesse formato de gota, é linda a Peperomia High Drop. Mas a novidade que eu trago pra vocês é o resultado de uma propagação que eu fiz e que deu muito certo, pessoal, que tá muito linda. Olha como que tá aqui o meu espaço, eu dei uma renovada aqui no meu espaço, e aí depois eu falo pra vocês como é que tá aqui. Deixa eu pegar ali o resultado da minha Peperomia pra mostrar pra vocês. Olha esse resultado incrível, pessoal. Essa aqui é a ponta de um galho que eu cortei da minha Peperomia e deu super certo aqui, tá bem grande. Daqui a pouco eu vou podar de novo, porque andou caindo umas folhas aqui, ó. E aí ela tá bem comprida, assim. E aí eu vou podar aqui de novo, pessoal, porque essa Peperomia é muito fácil pra fazer a propagação dela, né? Vocês já sabem que Peperomia, todas as Peperomias, elas... A gente faz mudas através de galhos, né? Que fala por estarquia, ou folha. A folha dá super certo. E aí, ó, pessoal, essa daqui já tá com a folhinha mais durinha, ó, bem resistente. Esse amarelo aqui, pessoal, é porque ela tava ali na prateleira e tava tomando um pouquinho de sol. Não era sol a ponto de queimar, né? Era, é... Porque se ela ficar no sol, essa aqui é uma planta de sombra, né, pessoal? De claridade. Se você deixar ela no sol, ela vai queimar. Mas ela tava pegando um pouquinho de sol, então ela só tava amarelando as folhas, olha. Essa folha tá amarela, mas ela não tá estragada, tá? Ela tá, ó, bem resistente. Essa aqui também, ó, era um solzinho da tarde que ela tava pegando bem fraquinho, sabe? Só um pouquinho. E aí tá aqui a minha muda de Peperomia linda e maravilhosa. Pessoal, olha que lindinha essa folha. Parece um coraçãozinho essa aqui, ó. Linda, linda, linda. Olha essa aqui. Aí essa aqui já deu algumas flores, só que caiu. A flor dela, pessoal, eu gosto de tirar. É assim, ó, não tem importância. Porque o bonito mesmo é só as folhas, olha. Linda, linda, linda. E essa é uma forma de propagação, né? Essa aqui foi o galho que eu tirei, como eu já falei pra vocês. E aqui está uma outra propagação de folha muito incrível, que deu muito certo, olha. Olha, ainda tá aqui, né, os pedaços das folhas que eu cortei. Eram três folhas, pessoal. Teve uma que já caiu, né? Porque essa folha aqui, com o passar do tempo, ela vai apodrecer, vai cair. E aí fica só as mudinhas, olha que linda. Olha, aí aqui tem três toceirinhas. Olha a toceirinha aqui, ó, dessa folha. E aqui está. Resultado perfeito da propagação da Peperoma Hein Drog. Através da folha e do galho. Pessoal, não me pergunte quanto tempo tem essa propagação, que eu não sou de anotar o dia que eu faço as propagação. Então, na hora de mostrar o resultado, eu não vou saber quantos dias foram. Mas eu só fazer e esperar, pessoal. Pegue aí a sua folhinha, caso você não queira comprar uma planta pronta, né? Se alguém te dá um galhinho, tudo bem. Você põe na terra e faz. Ou se alguém te dá só uma folha, tenta lá que dá certo. Ó, tenho muitas mudinhas aqui. Depois, quando crescer aqui, dá para separar uma toceirinha dessa, que tem muitas mudinhas em cada toceirinha. Acho que tem umas cinco mudinhas, pessoal. Ó. Essa tem duas mudinhas, na outra tem quatro, quatro mudinhas. E uma outra tem quatro mudinhas também. Tá vendo? Dá muito certo fazer e é muito prazeroso, pessoal. Eu adoro fazer mudinhas. Pensa como é satisfatório para mim ver esses bebezinhos assim, apontando, crescendo. É muito legal, pessoal. E era isso que eu queria estar mostrando para vocês hoje, trazendo esse resultado incrível da minha Peperonia Heindrops. e essa propagação que deu muito certo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que se não puder comprar uma planta grande, que alguém dá uma mudinha, vocês façam e que dê tudo certo. E um beijão, um bom domingo a todos. E fica com Deus! E um beijão, um bom domingo a todos.